Olá, meus amigos, está começando mais um Business Hour e hoje eu tenho aqui o imenso orgulho de apresentar um cliente que já se tornou amigo, está recentemente aqui na história da agência Wi-Fi e do programa Business Hour, do evento Business Hour, já veio, já chegou com os dois pés no peito, fazendo um monte de coisa, trazendo novidades, trazendo clientes, trazendo propostas, trazendo projetos, a coisa está acontecendo e hoje apresento o Brian Dias, também meu charade e sobrenome da empresa Dom Sabores, seja muito bem-vindo, Brian. Obrigado, Arthur, agradeço aí o convite que você fez, consegui um tempo na agenda aí para vir aqui para a gente fazer um bate-papo e para motivar até a galera que quer ser um empresário futuro aí, para saber os desafios e as conquistas do negócio. Sim, legal, legal. A gente gosta aqui sempre de falar sobre a história empresarial de todo mundo, então eu começo perguntando aqui como começou a sua vida profissional? Arthur, desde jovem, cara, sempre fui bem trabalhador, desde panfletagem, lava rápido, trabalhei já em indústrias, porém não era o meu nicho de negócio, eu sempre fui ousado, sempre quis fazer as coisas acontecerem, foi aí que eu vi que eu tinha um lado empresário. Lógico, teve quebras, teve conquistas, mas sempre mantendo aquele foco, então foi através disso. Tá, mas o primeiro mesmo, vamos falar, lembrar daquela história de quando começou, como você falou, pô, agora eu estou no mercado de trabalho, agora eu estou atuando, qual te vem à mente assim? Já foi na adolescência, foi na infância, foi depois dos 18 anos, como que foi? Não, foi depois dos 18 anos, trabalhei numa empresa, fiquei um bom tempo, saí da empresa, fui abrir o meu lava rápido, porém eu não tive muito sucesso. Mas essa primeira empresa que você trabalhou, você já não faz muita questão de lembrar. Não, sim, porque ela foi o ponto de eu começar tudo. E qual foi? Pode falar o nome? Lógico, lógico. A empresa, gente. É isso que eu perguntei, se você faz questão ou não. Vou até fazer um merchan aqui, porque é um cliente nosso hoje, está na empresa que eu administro, meu time em geral, é a RBW, uma empresa terceirizada. Eu entrei lá em 2013. No começo da empresa, eles me deram uma oportunidade, comecei como auxiliar, depois passei para líder, depois fui coordenador operacional, fiquei cinco anos, resumindo, tá? Fiquei cinco anos e em 2019 eu falei, eu preciso abrir meu negócio, preciso potencializar o meu negócio. Não sabia o que fazer, mas saí a cara tapa. Já era um sonho guardado? Já era uma coisa que veio... Quando você sentiu que despertou a veia do empreendedor em você? Quando eu vi que passa oito horas preso dentro de uma empresa, assim, você poder ver as coisas. Um exemplo, hoje, o meu trabalho, só para você entender, eu consigo viajar bastante, é correria, é, mas eu consigo ver paisagens, ver a praia, as pessoas. Na empresa não, eu entrava às sete, saia às cinco. Segunda, sexta, sábado, hora extra, então isso para mim não dava. Em questão da remuneração também, você se mata para trabalhar para ganhar um salário mínimo. Pô, não é o que eu quero, eu quero ter minha vida. Foi nesse momento que eu falei, eu tenho um negócio de empreendedor. Em pouco tempo, Arthur, de auxiliar de produção para líder era questão de cinco, seis meses que eu conseguia. Então, eu já tinha esse nicho de negócio de garra. É aí que eu vi que eu tinha um lado empresário. E o relacionamento humano, você sempre considerou uma pessoa comunicativa, você sempre se deu bem com as pessoas, porque eu vejo isso como um detalhe importante, né, para o empreendedor. Normalmente são pessoas que gostam de interagir, sabem conversar muito bem, têm um relacionamento legal. Isso foi um ponto determinante, com certeza. Sim, foi. Porque eu falo pouco, né, Arthur? Deu para perceber aqui na nossa entrevista que eu converso pouco. Então, assim, sempre foi... A gestão de pessoas em si, ela é muito importante, independente do negócio. Se você vai ser um CLT, se você vai ser um PJ, isso daí tem que ter a comunicação, porque a gente trata com pessoas. O líder trata com o colaborador, o colaborador trata com o amigo dele, do setor em si. Então, sim, eu sempre tive essa facilidade em ter essa conversação, esse diálogo. Lógico, eu tive que me aprimorar mais. Saber das coisas, pesquisar. O estudo em si, ele é muito importante. Leitura é essencial. Então, sim, a parte de gestão de pessoas, eu acredito que eu já nasci com isso, de poder conversar com as pessoas com facilidade. Entendi. E o histórico já veio de família, já o empreendedorismo? Como que foi ali a base? Sim, eu tenho um irmão empresário, tenho um negócio, até mesmo é dono da RBW, ele abriu a porta aí para eu entrar no mundo dos negócios, de ter o contato diretamente com o gerente comercial, com os donos de empresa em questão de resolver as situações. Então, através dele de ter puxado isso daí na família, de ter sido um empresário bem sucedido, alertou eu mais e falou, se ele conseguiu, eu também consigo. Não é fácil, mas eu consigo. E graças a Deus hoje, ele é um dos meus clientes em questão da Dons Sabores, das refeições. Sim, sim, sim. Entendi. Então, já vem de família, já vem de sangue, né, aqui? E da parte de pai e mãe, já tinha empresa? Como que foi? Sim, minha mãe já tinha uma empresa. Até hoje a minha mãe tem, trabalha com cortinas e persianas. Ela tem um estabelecimento que faz isso daí, ela faz uma preparação. Então, veio da mãe, o sangue passou para o Bruno, do Bruno passou para mim. Meu pai tem um negócio de táxi, que é próprio dele lá na cidade, no interior de São Paulo. Então, já está na família isso daí, né, Arthur? Não, legal. É lógico, tem tempo. Demora às vezes para descobrir? Sim, demorei. Estou com 28 anos, recentemente, que eu abri a minha empresa. Mas tudo tem o seu tempo e o porquê, né, Arthur? Sim, eu gosto sempre de falar para todos que existe um ponto em comum, né, realmente, quando a gente observa em muitos empreendedores que vêm da família, vêm do berço, vêm de alguns incentivos, né, de alguma preparação diferenciada, mas você, que na sua família não tem nenhum empresário, você não depende disso, né, para fazer acontecer. Todo mundo pode fazer o próprio caminho, todo mundo pode mudar, todo mundo pode empreender. E uma coisa que poucas pessoas conhecem, é um termo talvez novo para algumas, né, das pessoas que estão nos vendo, que vão nos ver aí na posteridade, é o intraempreendedorismo. É quando você empreende aonde você trabalha. Então, o espírito empreendedor não é necessariamente você ter a própria empresa, é você conseguir fazer diferente dentro do seu próprio trabalho, aquela vontade de entregar sempre mais e melhor. Então, eu vejo essa motivação em algumas pessoas, eu me identifico, né, com essas ações na parte do meu trabalho, com alguns clientes, com algumas pessoas como o Brian, como o Bruno, né, que já tive ali o prazer de conhecer, mas eu quero deixar como dica, que entenda, não importa quem você seja, quem seja a sua família aqui, a gente gosta de incentivar o empreendedorismo. O empreendedorismo não é só abrir a própria empresa. O intraempreendedorismo é você fazer melhor, evoluir e trabalhar mais, querendo melhores resultados sempre. Então, entendo que esse sim é um diferencial nas pessoas. E eu acredito, né, que assim como eu, você também compartilha dessa visão. Sim. E percebe isso na equipe, nas pessoas. Sempre tem aquela, sempre tem alguém que é diferente, né, sempre tem o normal, aquele básico, aquele que quer muito e faz pouco, é a maioria que é difícil de lidar, a gente já sabe que faz parte. Sim, exatamente. Mas, quando a gente vê alguém diferente, a gente identifica rápido, né? É o diferencial no mercado, né? Um exemplo, linha de produção. São processos que têm que ser feitos. Porém, se a pessoa tem uma visão diferente do que pode antecipar aquilo, já é um diferencial que chama atenção, seja do líder, do supervisor, da gerência até mesmo. E o que você falou é interessante, por quê? Para você ser empresário hoje, não adianta você abrir um negócio. Tem processos que, assim, trabalha para os outros, ame o que os outros fazem e que te proporciona ser alguém. Se você amar o que você faz não sendo o seu, você vai ser um ótimo empresário. Porque você fazer um serviço que não é seu, mas com amor, quando você abrir o seu negócio, você vai dar a garra, vai dar o sangue por aquilo. É aquilo, prove para mim que você quer e quando você tem, você vai arrebentar. Sim, existe uma visão muito limitada de muitas pessoas que querem vender o seu tempo por dinheiro. E, na verdade, é ali que está o problema. Exatamente. Porque se a pessoa se sente vendida, se sente comprada pelo valor que estão pagando para ela por tempo, ela já está com o pensamento errado. Exatamente. Porque, na verdade, a gente tem que entender aonde nós somos parte do sistema, aonde faz diferença o nosso papel no mundo, para aí, sim, poder ajudar mais pessoas com as soluções que estão dentro da nossa capacidade. E aí as coisas acontecem. Sim. Quando você entende como solucionar os problemas, como ajudar o mundo a ser melhor, a vida flui. A vida flui. Exatamente. E parar de ficar naquele mundinho da dívida, de pagar o boleto e entender que aquilo é só um detalhe. E aquilo não pode ser o que te prende, aquilo não pode ser o seu objetivo. Sim. O seu objetivo não pode ser pagar contas e sim fazer a sua vida e a vida das pessoas que estão ao redor de você melhor. O interessante do empresário em si, Arthur, é o seguinte. Tem uma pergunta que você faz. Você quer ser empresário para quê? Para ter dinheiro ou para criar oportunidades de emprego para outras pessoas. O dinheiro é uma consequência do seu serviço. Não é da noite para o dia que vem. É o plantio. Planta hoje, a colheita vem amanhã. Então, quando eu fundei a Dom Sabores, o intuito foi levar o quê? A praticidade para as pessoas. Você trabalha o dia inteiro, chega em casa, você quer fazer janta? Eu não quero. Então, pega a refeição e esquenta. Praticidade. Através disso, tem oportunidade de emprego para vendedor, para motorista, representantes em si. Então, assim, para de pensar no dinheiro. O dinheiro é uma consequência do seu esforço. Trabalhe, pense em fazer o bem ao próximo, que automaticamente o universo, ele traz para você o que você está já plantando. Sim. Porque é igual você falou, a pessoa trabalha, ganha um salário mínimo. Pô, chega dia 5, dia 10, sobra 50 reais. Por quê? Paga o aluguel, gás, tudo. Então, é o seguinte. Se você ganha X, o seu prolabório, o seu salário é o que sobra, não é o que você ganha. Então, tem que ver esse lado aí. Eu quero ganhar X por mês. Não é pagando as contas, é o que te sobra no banco. É isso que você tem que pensar. Não só em dinheiro, em si proporcionar para os outros oportunidades. Exato. E quando a gente fala de relacionamento, de estabelecer relações humanas verdadeiras, conexões aonde elas se sobressaem além dos interesses. As pessoas têm uma dificuldade de entender a diferença do interesseiro e o interessante. Sim. Porque quando você busca informações da pessoa, parece que essa pessoa está querendo saber demais. E às vezes ela só está querendo se importar com você. Sim. Entendendo melhor da sua vida, aí você começa a entender os objetivos, as dificuldades. E aí aquilo gira entre uma roda positiva, que as pessoas se ajudam, vira uma troca. Então, nem sempre a questão empresarial e do dinheiro fala alta. Porque se você tem pessoas ao seu redor que gostam de você e confiam em você, você vai ter tudo o que você precisa. E quando a gente começa a identificar problemas e coisas que a gente pode solucionar, a gente traz para o mundo uma ideia nova. A gente traz uma empresa nova. E eu acho que foi daí que surgiu a ideia da Dom Sabores. Já percebendo que existia ali uma demanda de pessoas, como você acabou de dizer agora, que não tem tempo, querem ter um alimento ali, um acesso diferenciado, porque ela foge um pouquinho da normalidade. Então, explica um pouquinho para a gente como que começou a ideia da Dom Sabores. Dom Sabores foi o seguinte, eu sempre trabalhei na rua, então sempre viajei bastante, não tinha tempo de me alimentar direito. Então, é o seguinte, quando você está na estrada, você para em um restaurante ou você pega uma coxinha e continua o seu trajeto? Particularmente eu, pegava uma coxinha, um refrigerante, sentava no carro e estrada de novo. Porque o nosso tempo, ele é caro. E não é caro, pô, é dinheiro. Não, o nosso tempo a gente tem que resolver muitas coisas. Valioso, né? Valioso, exatamente. Então, assim, o problema tem, a gente tem que chegar com a solução. A Dom Sabores, ela foi elaborada por quê? Para a dona de casa, cuida do filho, limpa a casa, faxina, a noite tem que dar atenção para o marido em si. Tem disposição de cozinhar? Tem, porque é o papel dela ali. Na sociedade, a mulher cozinha, o homem cozinha também, um ajudando o outro. Dom Sabores. E agora já mudou bastante, né? Para caramba, mudou muito. Esse cenário tradicional já quase não existe mais, né? Já é passado. Já está em extinção, vamos falar assim. Então, a Dom Sabores veio com isso. Vamos proporcionar para a dona de casa, que ela tem essa praticidade em a noite chegar. O marido quer comer uma lasanha, quer comer um macarrão. Está ali, ó. Prático. Simples. E o principalmente saudável. O saudável come, não incha. Pô, estou com mais fome. Pega mais uma refeição de 300 gramas, 400, 500 gramas e se alimenta. Então, o intuito foi isso. Proporcionar para as pessoas, seja pessoas físicas, jurídicas, a praticidade. A Dom Sabores é isso. Levar praticidade para a dona de casa, para as indústrias, estabelecimentos em si. E com qualidade, né? Com qualidade. Porque existe aí uma cultura que subjulga a comida congelada. Porque antigamente, o congelado, ele acabava perdendo um pouquinho, né? Do tempero, do sabor. E aí, hoje, nós temos um processo novo, né? Sim. Hoje, o processo, ele é o quê? São altamente modernos, vamos falar assim. Então, hoje, a sua comida congelada, ela não perde nenhum sabor. É um ultracongelamento. Então, o ultracongelamento é o quê? É uma atmosfera modificada. Sai da preparação, em 5, 10 minutos, já está ultracongelada. Pode deixar na gelada. Um exemplo, batata palha, hoje, nós temos. Se você colocar a batata palha que você compra do mercado no micro-ondas, ela fica murcha. A nossa, que é ultracongelada, você escrita no micro-ondas, ela continua crocante. Caramba. Por causa do ultracongelado. Quero provar, essa não provei ainda. Eu vou te mandar, vou te mandar para você ver. Então, assim, o congelamento, realmente, as pessoas, pô, perde o sabor. Mas é diferente do que as pessoas têm em casa, né? Totalmente diferente. Eu convido que vocês provem, realmente, nós estamos aqui falando, estamos no nosso programa Business Hour, contando a história aqui do Brian, contando a história da Don Sabores, mas todos estão convidados, tá? A experimentar e realmente mudar o seu conceito do que é a comida ultracongelada. Porque ela não é comida congelada, ela é ultracongelada, ela conserva realmente o sabor, o tempero e todas as características, como você falou agora, que eu nem sabia, a crocância da batata palha. Exatamente. E o nosso cardápio em si é variado, tem muita opção. Nós temos refeições ultracongeladas, nós temos sachezinhos também que você esquenta no micro-ondas. Então, assim, é tudo feito um estudo por trás disso. Não é assim, eu vou fazer no fogão e colocar aqui para ultracongelar, para congelar. Não. Tem uma equipe que é profissional, nós temos todo um treinamento para a elaboração desses cardápios. Então, assim, é um time gigantesco, Arthur. Aham. Então, assim, a Don Sabores, ela foi fundada? Foi. Mas, calma aí, antes de abrir, a gente tem um estudo, a gente tem uma preparação, tem uma empresa que já faz toda essa preparação, que é sensacional. Vou te mandar, eu quero que você come aqui, ao vivo aqui para a galera, para eles veem que o negócio é qualidade. Pô, já era para ter trazido. Eu ia trazido. É verdade, isso daí foi um erro meu. Peço perdão aí, desculpa. Pela equipe correria, mas eu vou... Não, acontece, acontece. Eu entendo muito bem, eu sei como que é. Às vezes, a gente acaba passando para algumas pessoas como arrogantes, mas, infelizmente, isso não é nada da verdade. Realmente, nós temos dias que a gente não consegue lembrar de todos os detalhes, mesmo com a agenda, mesmo com o sistema, mesmo com pessoas nos ajudando. É ótimo quando o nosso tempo, ele está sendo totalmente utilizado e até, assim, super utilizado. E eu vejo isso como símbolo de sucesso. Quando você realmente sente aquela falta, está faltando tempo. É quando você já acorda, já sabendo que você está desperto. Você precisa fazer as coisas, você não tem aquele receio de, ah, vou acordar ou vou ficar na cama. Não, jamais. Você tem... Não tem tempo, não tem tempo de acordar. E você entende, né? É, nós acordamos. Nós dormimos trabalhando. O nosso inconsciente, Arthur, não para. Você descansa não descansando. Porque, um exemplo, hoje nós estamos aqui. Amanhã, das sete até as dez horas da noite... Exatamente. Não é você ser arrogante. Só entende do que nós estamos falando quem tem negócio. Sim. Só entende do que estamos falando quem tem negócio. Não é arrogância. Porque o mundo do empresário, ele é bem turbulento. É network, é reuniões, colaboradores, é novos negócios. Então, assim, não tem nada de arrogância, pessoal. Vocês que pretendem abrir uma empresa, eu apoio, vai com fé. É desafiador, sim, mas mantém o foco e vai. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas não é impossível, porque tem pessoas que conquistaram. Sim. E o Brasil é exemplo, né? Exatamente. De empreendedorismo. Tem muito negócio. O Brasil é bem amplo para negócios. Estuda o lixo que você quer e vai. Mas focando, então, assim, quem quer entrar, vai. Mas vai na fé, coloca Deus na frente sempre. Acorda. Para de acordar às oito da manhã. Pessoal, gente, para de acordar às oito. Acorda às cinco horas da manhã, faz uma corrida, toma um café, ó. Bala. Trabalha. Vida em alta performance. Muda, muda a sua vida. Muda a sua vida para mudar a sua conta. Sim. Muda a sua vida para mudar a sua conta. É, e eu estou fazendo agora um atendimento diferente, né? Vou até referenciar aqui. Karen Lisboa, que é a minha personal. E ela faz corpo, alma, mente, tempo. E ela mostra que quando a gente começa a adotar hábitos saudáveis, hábitos pequenos na nossa rotina, toda a nossa vida muda. Então, ele acabou de dar exemplo, né? Uma das coisas que eu venho fazendo. Você acordar antes daquilo que você deveria para ter o seu próprio tempo. Para que você faça a sua atividade física, para que você coma um belo café da manhã com o celular desligado, que é um tempo você com você mesmo. Você, sua mente, você e seu corpo. Às vezes parece impossível. Às vezes parece, ah, nossa, isso daí é papagaiada, não dá, não tem como, eu já acordo cansado. É aí que está o ponto. É você conseguir transformar ações na sua vida que vão literalmente transformar a sua vida. Enquanto você ficar esperando acontecer, ah, eu vou esperar aquela situação, eu vou esperar aquela pessoa, eu vou esperar aquele cenário. As coisas não acontecem. Você tem que começar a agir, a mudar dentro da sua vida para que as coisas mudem. Exatamente. Essa espera, a gente nunca precisa ficar esperando coisas que somos nós mesmos que vamos fazer. Exatamente. Uma questão que eu gosto de estudar bastante, sempre me aprimorar. Então é o seguinte, você ter as suas horas de sono são essenciais, porém a sua alimentação é mais essencial ainda. Então você se alimentar bem, você dormir dentro do horário, acordar cedo. Uma coisa, Arthur, tomar banho de manhã, 5 horas da manhã, com água gelada. É uma loucura. Cara, você é doido, mas desperta o seu lado que você não conhece, cara. É loucura, sim, mas o seu corpo vai acostumando, você, com o choque d'água, você desperta, fala, hoje eu domino o mundo. Tem tudo isso. Então, a alimentação, primeiramente, o sono também é muito importante e você muda a sua rotina. Você quer ter um negócio, você quer ser grande, mas você não muda seus hábitos. Gosta de ler? Não, mas começa a ler. Gosta de esporte, não, mas começa a fazer. Tudo tem um começo. E igual você falou, não espera ninguém, gente. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E essa é a verdade. Então, assim, muda a sua vida completamente para você ter novos resultados. E a Dom Sabor está para ajudar tudo isso, né? Porque as pessoas que, assim como nós, reclamam da falta de tempo, é uma solução que, poxa, você não precisa se deslocar, você não vai precisar perder aquele tempo de... Por exemplo, uma das estratégias que a gente pensou lá, de diminuir o tempo de almoço e não necessariamente pelo lado negativo de nós, as pessoas precisam de tempo para descanso. Não, estou falando que você vai sair mais cedo. Exatamente. Porque se você já almoça na própria empresa, se você já tem um alimento ali para você poder comer até enquanto você está fazendo alguma atividade, né? Você consegue otimizar a sua rotina. Você consegue entender a preciosidade do tempo e fazer valer a pena. Sim, e é uma questão exemplo. Hoje, o horário de almoço é uma hora. Se você reduzir esse horário de almoço para 30 minutos, você vai comer em 10 minutos, tem 20 minutos para você dar uma acalmada e você já volta com a sua proatividade do mesmo jeito. Se você descansa uma hora para retomar no trabalho, você está com aquele corpo já fadigado, que depois do sono, querendo ou não, dá sono. Não, depois do almoço, desculpa. Depois do almoço, querendo ou não, dá sono. Então, assim, reduz o tempo de almoço, meia hora, come bem, não é na velocidade, come bem. 20 minutos, descansou, volta, o cara, sabadão você está em casa, faz empresa. Descansou, beleza. E outra coisa, a praticidade realmente é importantíssima, Júlio. Importantíssima sobre isso daí. Sim, sim. A gente percebe que existem alguns gatilhos, né? Existem algumas mudanças que parecem pequenas, mas elas são importantíssimas quando você olha no todo. Você fala, pô, mas 30 minutos vai fazer que diferença? Olha 30 minutos em uma semana. Olha 30 minutos em um mês. 30 minutos em um ano. Isso muda muita coisa. E quando você começa a valorizar o tempo, você está valorizando você. Então, imagina que existe uma diferença muito grande entre eu estou vivendo um dia a mais ou um dia a menos. Tem uma dualidade aí muito forte, né? O quanto você valoriza o seu tempo aqui vivo. Na Terra, presente. Você dar mais valor a isso, em pequenos detalhes, como nós estamos falando aqui do tempo de almoço, ou até onde você esforça o seu tempo, onde você coloca os seus propósitos, onde você empenha os seus esforços, é o que faz diferença na vida. Então, eu percebo que a alimentação realmente é uma das bases mais importantes para uma vida melhor, para uma vida em alta performance, para uma vida saudável. E as pessoas vêm desvalorizando isso. Infelizmente, não existem tantas opções quanto a Dom Sabores, mas saiba que está aí uma opção diferente para você já mudar a sua rotina. Ou pelo menos parte dela. Já prove o diferente. Dê uma chance. Porque você só vai ter certeza, né, o quanto isso pode impactar na sua vida ou não, as pequenas diferenças, os pequenos hábitos, quando você dá o primeiro passo. Então, poxa, você mudar o seu alimento e otimizar o seu tempo para ter uma alimentação saborosa e saudável e mais rápida, faz muita diferença, né, no todo. Sim, hoje, para você fazer o almoço, uma janta, quanto tempo você leva? Menos de uma hora não é, creio eu. Macarrão, o que seja, uma coisa fitness, um peixe grelhado. Então, a Dom Sabores, igual você falou, nós temos um cardápio extenso, muito grande, vários, vários sabores. E você não precisa sair de casa. Nós temos a entrega na sua residência. Quero comer quente, tem a parte do delivery. Você pede, nós entregamos dentro de 15 minutinhos para você, porque são práticas. O que hoje você pede num delivery, demora de 45 a 60 minutos, 15 minutinhos está na sua casa. Pô, precisa almoçar para ir trabalhar, pede lá, 15 minutinhos está lá, você já almoça e vai. Não precisa esperar 40, 60 minutos. Sim. Então, tem tudo isso. E igual você falou, provem, gente, Dom Sabores. Tem o site também, domsabores.com.br. Estamos fazendo algumas alterações, está no site, vai ser domsaboresalimentos.com.br. Tem o Instagram também, domsabores.alimentos. Então, gente, peça. E, ó, agora, Arthur, novidade. Como nós estamos aqui hoje na TV São Caetano, quem entrar em contato falando que veio pela TV tem 10% de desconto. E a entrega vai ser grátis. Ótimo. Desde que fale que veio pela TV São Caetano. Então, a gente consegue fazer isso, mas provem. Não tem como você não gostar se você não provar. E não tem como você falar que não goste se você não provou. Então, provem, gente. O contato também pode falar. Lógico, lógico, lógico. O telefone do time comercial é 9-340-780-23. 340-780-23, com 9 na frente. Chamem lá que... Eu garanto. Eu dou a minha palavra como CEO da Dom Sabores que você vai gostar. Pode confiar. Não, maravilha. É realmente... Pequenas mudanças, eu acho que é sempre assim, você entender que... Desmistificar, acho que é a palavra, né? Porque o conceito, na maioria das pessoas, quando eu converso, quando eu falo sobre a Dom Sabores, falam, vixe, ah, não, isso daí eu já experimentei. Já experimentei, então como se... É novo. Aí, ah, não, é congelado, não. É diferente. É muito diferente, né? As pessoas não sabem, mas a gente conhece um pouquinho dos bastidores da indústria. Sim. E sabe que hoje a prática da comida ultracongelada, ela está em diversos restaurantes. Sim. Né? Exatamente. Restaurantes que a gente sabe que as pessoas não pagam barato, né? Que elas vão lá e gostam da comida, só que ela não sabe que grande parte daqueles alimentos, eles já estão ultracongelados. Ultracongelados. Exatamente. É esquentar depois e uma finalização, né? Algumas pessoas que querem ter o seu próprio tempero, a sua própria diferenciação, mas a essência do sabor continua a mesma sempre. Exatamente. É isso que eu quero realmente forçar para que as pessoas... Bater na tecla, né? Para eles entenderem que isso... Provem que não tem nada a ver com quando sobra aquela comida em casa e você coloca no seu próprio freezer. Não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver. Aquele gosto de geladeira não existe, né? Não existe. E, ó, hoje os nossos maiores clientes, mercados, cafeterias, hospitais, hotéis, nós atendemos bastante. Por quê? O hotel, o exemplo, hotelarias. Elas têm as refeições dela, a cozinha. E nem todos os hóspedes querem jantar no local. Às vezes querem pedir uma pizza, um lanche. E aquela comida é desperdiçada. Então, para não ter essa margem de desperdiço, são sachês congelados. Ah, quero comer um arroz integral com frango grelhado. Esquenta ali o sachêzinho, monta o prato para a pessoa e manda. O sabor, a qualidade vai ser a mesma e até melhor, viu? Por causa do que é tudo feito um trabalho por trás. Esse conceito do sachê, talvez ele fique muito claro para você, né? Que está já nesse dia a dia. Sim, já estou dia a dia com isso. Mas fala um pouco mais para o pessoal entender, né? O que é esse conceito do sachê? Que são as comidas, né? As porções individualizadas, correto? Sim, exatamente. Ó, a refeição ultracongelada, ela vem num formato de marbita com divisórios. Arroz, feijão e carne. O sachê é um sachêzinho que é um plástico com arroz, um plastiquinho com feijão, com brócolis. Então, cada ingrediente, ele é separado por sachê. Eu não quero comer carne, eu quero comer um frango. Então, eu pego o sachê de frango. Então, nós damos essa opção para os nossos clientes, para eles montar. E até mesmo os clientes, dá a opção para os clientes deles de montar a própria comida. É interessante. Cafeteria, você chegar lá, só tem coxinha. Pô, eu quero bater o almoço, quero arroz, isso e isso. Pega o sachêzinho, esquenta e dá para o seu cliente. Então, é uma margem legal aí. E muitas cafeterias, Arthur. Muitos estabelecimentos perdem clientes e perdem muito dinheiro porque não tem esse diferencial. É só coxinha, o negocinho natural. Gente, eu quero almoço. Por isso que a aceitação tem sido boa, né? Tem sido boa. O mercado já aprendeu muito bem nisso. O mercado já está entendendo o diferencial, já está praticando e a tendência é um crescimento absurdo. Sim, nós estamos esse ano aqui com uma margem que vai suprir tudo porque muitas cafeterias estão começando a implementar as refeições ultracongeladas em sachês e até mesmo em maurin, em marmitas prontas. Mas é inovador, gente. É inovador. Dons Sabores, gravem esse nome, Dons Sabores vai dominar o universo. E não é arrogância, não. É qualidade. Qualidade e sabor. Principalmente também a praticidade do dia a dia, Arthur. Então, isso eu garanto para vocês, gente. Vocês vão ver muito eu ainda por aí. Se Deus dá graça. É isso. Não, com certeza. Eu tenho acompanhado, né? Eu também, modéstia à parte, faço parte do projeto pela agência UFA. Aí eu estou sentindo realmente as coisas acontecendo e eu vejo que a gente precisa realmente mostrar para as pessoas, né? Provar que realmente é um diferencial, que não é só estamos falando, só estamos divulgando. Não. É um conceito que, obviamente, a gente não pode se colocar como o único diferenciado. Isso já está acontecendo no mundo inteiro. Então, é tendência. É você acompanhar a evolução da vida. Entender que o mercado muda e que as pessoas mudam e os hábitos também. E isso é uma evolução. A gente não está falando nada de, ah, não, mas isso daí é uma coisa estranha. Conheça, entenda que é evolução. A gente não está falando de nada retrógrado, de nada estranho. Você que precisa mudar o conceito para que você ainda não experimentou, prove e mude o conceito. Assim como muitas coisas na vida, né? A gente, às vezes, fica subjulgando e falando, ah, aquilo ali não serve, aquilo não presta. E nem provou e nem sabe o que é. Exatamente. Fala mal do lugar e nunca foi. Fala mal da pessoa e não conhece. Não conhece. Né? Está cheio de gente, né? Que é um... Como a gente fala, tóxico, né? Aquela pessoa que tudo é problema. Nada dá certo. É julgamento, né? É um exemplo. Eu te conheço. Você hoje... A agência Wi-Fi tem parceria com a Duons Sabores. Nós trabalhamos juntos. Sim. Então, como que eu vou julgar se eu não conheço? Você gosta de geló? Não, não gosto. Mas você já provou, não provei. Então, você não sabe se você gosta. Igual você falou, prove antes de falar. Compre antes de falar. E hoje, em questão de custo, hoje nós no mercado... É lógico, temos concorrentes com o mesmo nicho de negócio? Sim. Não vou falar mal deles. Eles têm a qualidade deles. Eles têm o cardápio deles. O que as pessoas precisam entender? Negócios são negócios. No Brasil, em geral, o Brasil é uma terra abençoada por Deus. Tudo que você faz, prospera. Desde que faça com amor. Então, assim, gente, tem mercado para todo mundo. Às vezes, você não gosta da minha comida, você gosta da pessoa. Você gosta daquela refeição. Ou você não gosta daquela, mas você gosta da nossa. É tudo questão de paladar, de gosto. A comida que eu gosto, às vezes, não é que você gosta. Não é que a comida é ruim. É o paladar que não bate. Então, exatamente. Parem de julgar. Façam o que vocês gostam. Provem antes de vocês. Dá já o veredito. Que aí as coisas começam a funcionar. Sim. E a vida toda é assim, né? A vida toda. As pessoas, elas ficam presas no mundo. E eu gosto de incentivar a mudança de hábitos. Às vezes, a gente escuta muita reclamação de muita gente que a vida não dá certo, que as coisas não acontecem, mas ela também não faz nada para acontecer. Experimente o novo. Faça coisas novas. Conheça novas pessoas. Vá a novos lugares. Leia novos livros. Escute novas músicas. Que você amplia a sua capacidade cerebral. Você amplia os seus horizontes. E é você que determina. O que você faz. Aonde você vai. E com quem você vai. Se você ficar sempre com as mesmas pessoas e fazendo as mesmas coisas, a vida vai ser para sempre igual. Então, eu vejo, às vezes, uma dificuldade nas pessoas de flexibilizarem as suas ações. Sim. É sempre o mesmo mundinho. É sempre a mesma história. É sempre os mesmos lugares. Às vezes, as histórias da vida inteira. E aquilo fica um mundinho repetitivo. E a pessoa reclama daquela situação que ela mesma criou. Exatamente. Arturo, hoje, nós falamos de negócios. Para você ter um negócio que é abençoado e próspero, aquele ditado não falha. Ande com as pessoas que te evoluam. As cinco pessoas que estão presentes na sua vida, é o que te potencializa ou que te regrede. Faz você andar para trás ou para frente. Então, exatamente, você quer mudar de vida, mas você não sai desse comodismo, você não sai dessa bolha, você não vai mudar de vida. Tanto isso aí, profissional, quanto de alimentação. Você quer ter um corpo bom? Então, para de comer besteira. Se alimenta bem, faz uma academia. Ah, não gosta de academia, então faz uma caminhada todo dia. Então, assim, para de ser vítima. Parem de ser vítima, gente. Começa a ser o ator da sua vida, o protagonista do negócio. Seja o seu mestre. Seja o seu mestre, cara. É exatamente isso. Seja o cara que levanta e fala assim, pô, quero estar bem. Pô, não quero fazer academia, mas quero me alimentar bem. Quero começar a ler e mudar. Então, muda seu ciclo. Conhece novas pessoas, porém, não no ambiente que você já frequenta. E está tudo na mente, né? O corpo move por aqui, cara. Se aqui estiver abalado, a estrutura do corpo está tudo abalada. E existem ações físicas, né? Que poucas pessoas sabem, que você acabou de citar algumas. O movimento, ele também movimenta a mente. Quando você está preso naquele pensamento negativo, que é normal. Não tem como a gente viver também sempre... Positivo, 100% positiva. Positivo. Isso acontece com todas as pessoas. Não importa qual seja a gente, sabe, né? Tem os dias bons, os dias ruins. Mas o poder de mudar a mentalidade, ele não está preso só na mentalidade. Então, uma das ações que você falou, que é muito importante, muito legal, do banho gelado, que eu já fui adepto também. De vez em quando eu aguento, às vezes não. Exatamente. Não é todos os dias, lógico. Hoje eu quero despertar, tomar gelado. Se não, aja, né? O corpo também, ele sente falta da água quente ali. E atividade física, né? Ela é importantíssima. Então, às vezes, o que acontece? Eu gosto muito de fazer reunião andando. Por quê? Eu percebo que o movimento, ele dá uma fluidez para os nossos pensamentos. Ele traz ali, literalmente, um movimento que você não fica parado. Então, os pensamentos também não ficam parados. É uma dica aí que eu dou. Se você nunca fez isso, obviamente que não são todas as reuniões, né? Algumas reuniões a gente faz hoje presencialmente, ou por uma videochamada, você tem que estar ali parado, olhando para o computador. Mas algumas ligações de alinhamento, né? Posicionamento, às vezes, uma prospecção nova, que é realmente... Ainda existe a ligação, né? Ela está ali. A entonação da voz. A ligação já está quase morrendo, né? Porque agora quase tudo vídeo. Hoje é. O WhatsApp, é o message. E aí a ligação já está ficando ultrapassada, né? É incrível como a tecnologia evolui. Mas é uma dica, né? Ainda existe, é óbvio. Até o próprio vídeo eu já fiz algumas vezes andando. É uma dica. Se você nunca fez isso, faça uma reunião caminhando para você provar, né? Para você que o movimento faz diferença na fluidez dos nossos pensamentos. Então, é uma técnica de negociação e de ideias, né? De pensamento ativo. Sim. Porque você... Um corpo sem dentário é um corpo doente. Exatamente. Né? Ele pode ser até assintomático. Sim. Eu descobri isso com a Karen. Então, o que é o assintomático? A pessoa está doente, mas não sabe. Ela não tem nenhum sintoma. Mas lá dentro está criando... Tem uma coisinha ali que está... Já está se formando. Já está se formando. E a atividade física está aí para todo mundo. É o que você falou. Não precisa ser uma academia. Não precisa ser um treino específico. É você com você mesmo. Né? Andar, todo mundo pode andar. Você não gosta de correr, tudo bem. Anda, que é ótimo. É o exercício mais praticado no mundo. E a meditação. Meditação é um exercício, né? Algumas pessoas também consideram a oração um tipo de meditação. Então, se você também faz a sua oração e não é adepto da meditação, sabe que sim, você está entrando num estado meditativo. Então, quando você tem uma conexão espiritual, isso também faz muita diferença na vida das pessoas. Aqui eu não estou julgando, nem falando mais ou menos sobre uma religião ou incentivando. Mas entenda que sim. Na verdade, estou incentivando. A espiritualidade, ela faz diferença. Isso você também considera a espiritualidade um ponto importante, né, Brian? Sim, exatamente. É igual eu falei. Nós estávamos falando negócios, colocar Deus na frente. Você não precisa estar dentro de uma igreja. Mas se você tiver a sua consciência de seguir os dez mandamentos, já é o essencial. Não fazer mal ao próximo. Então, assim, todo mundo sabe o que são os dez mandamentos. A igreja é importantíssima porque você... A igreja em busca é espiritual. Isso daí é uma ideia que eu tenho comigo, porque igreja é espiritual. Material, você acorda, levanta da cama e faz acontecer. Se quer buscar riqueza material na igreja, você está totalmente no lugar errado. E exatamente, a igreja, ela te ajuda. A oração é importante. É o seu eu com o eu e a ligação direto com Deus. Arthur, uma coisa interessante que você fala, porque é o seguinte, quando você vai pedir algum favor ou um emprego, você pede e se direciona para alguma pessoa. Claro. Certo? Ah, preciso de um trabalho, fala com fulano, tem a aprovação dele. O que as pessoas têm que entender? Gente, nós temos uma ligação direto com Deus. Dobra seu joelho ou aqui mesmo, sentado, faz a ligação. Então, não tem ninguém atrapalhando essa ligação. É direto com Ele, com quem resolve, cara. Entendeu? As pessoas ficam muito limitadas. Ah, será que Deus viu? Filho, Deus te fez. Deus te... A gente não está passando por um lado de religião aqui. Ele vive através de nós. Exatamente. Mas, tipo assim, ó. Deus sabe você pequeno, grande, enquanto você vai falecer. Gente, tem que ter Deus no negócio. Tem que ter Deus. Arthur, o que adianta você ter condição financeira se não tem paz? Melhor você ter paz, não ter, mas, pô, estou em paz. Então, assim, realmente, gente, se apeguem a Deus, yoga, concentração, meditação, é importantíssima para você colocar a sua cabeça, ver os seus objetivos, as metas que você quer alcançar. É importante. Eu faço em casa, trabalhando. Paro-se e falo, Senhor, me dá sabedoria. É uma meditação que eu tenho ali. Lógico. Então, a gente precisa ter isso. E é maravilhoso. Quando você começa a mudar a sua vida, os seus hobbies, você vê que fala, cara, eu perdi muito tempo com outras coisas que não eram tão importantes, mas tudo tem um porquê. Tudo tem a sua hora certa, o seu momento. Então, assim, gente, foquem nisso. Mudem de vida, aprendam, evoluam e cresçam. E saiam do ciclo. Saia da bolha. Saia dessa bolha. Explodam, gente. Vai pra cima. Sim, e sempre tem alguém pra ajudar, né? Eu percebo que as pessoas falam, poxa, não, eu tento, não dá certo. Eu vou, não conheço ninguém. Mas e se eu espero? Ó, você tem tudo o que você precisa pra chegar onde você deseja. Nenhum pensamento se manifesta se não é possível de acontecer. Então, se você tem clareza dos seus objetivos, dos seus sonhos, né? Das suas possibilidades, se a sua mentalização lá realmente é forte, você consegue enxergar mentalmente, com clareza, coisas que você ainda não tem, lugares que você quer visitar, isso vai acontecer. E aí, quando você enxerga esse objetivo, você coloca as suas metas, você começa a enxergar os caminhos que você precisa percorrer, as coisas que você precisa deixar de fazer, e as novas que você precisa começar pra chegar nesses objetivos e metas. Então, eu também vejo como o grande diferencial, eu aprendi isso já há muito tempo, que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. Essa frase, pra muitas pessoas que já são do ramo do empreendedorismo, de negócios, já conhecem, já ouviram, mas eu gosto de reforçar, porque você precisa colocar metas e objetivos. Exatamente. É necessário você entender, mapear isso, porque primeiro você vai desenhar os objetivos e as metas. Aí, depois, você constrói o caminho. Porque se você ficar preso no mesmo ciclo do caminho, sem os objetivos, sem as metas, você não tem sonhos. E se você não tem sonhos, você está vivendo pelo quê? A gente precisa sonhar, a gente precisa, literalmente, querer evoluir. Não importa se a sua evolução, se a sua vontade ela é totalmente presa ao financeiro, ela é muito de conquista, assim, de bens, é ótimo. Ela também é importante. Mas se você tem um outro tipo de sonho, um outro tipo de meta, que seja ajudar mais pessoas, que tenha, assim, propósitos que fujam um pouquinho só do financeiro, que é um propósito diferente de vida, isso também é maravilhoso. mas você precisa entender um objetivo final. Você precisa mapear passos. E é legal estabelecer metas longas, de longo prazo, metas que você vai conquistar daqui dois, três, quatro, dez anos, e metas que você tem no seu dia, na sua semana, no seu mês, porque daí você consegue entender se, pô, hoje eu bati a minha meta. Então, é interessante você fugir um pouquinho do sistema, daquilo que está preso a você, daquelas regras que você já tem que seguir, e começar a enxergar o mundo como algo muito maior. E colocar, realmente, metas de, poxa, quantas pessoas eu fiz sorrir ao meu redor hoje? Quantas pessoas eu realmente ajudei? Quantas pessoas eu agi melhor do que eu poderia? Quantas pessoas eu consegui impactar? Então, tudo isso faz uma grande diferença, né? Você conseguir observar a vida de um jeito diferente, né? Às vezes, as pessoas observam a vida de um jeito tão, assim, largado, né? E se sentem mal porque ela está enxergando a vida de um jeito diferente. Sim. Você falando aí, é interessante porque nós conversamos, é muitas histórias, muitos aprendizados que nós temos. Você conversando aí é o seguinte, desde que eu falei, vou me tornar um empresário e vou ter o meu negócio, eu sempre fiz várias coisas pensando não em dinheiro, porque isso daí nós sabemos que isso daí vem, tá? Isso daí ele vem com o tempo. Consequência. É a consequência do negócio. Porém, sempre que eu falava, vou fazer e começava a fazer com o intuito de criar novos empregos, ajudar as pessoas, por exemplo, você não pensa eu estou ajudando uma. Essa pessoa que você deu um emprego, ela tem a mulher e tem dois filhos em casa. Então, já não é uma pessoa, são quatro pessoas. E assim vai, então vai aumentando. E sempre que eu quis fazer o negócio, nunca dava certo, cara. Hoje eu estou com a Dona Sabores, graças a Deus, tem uma equipe, tem um time legal, vocês ajudando bastante aí também. E sempre que eu fazia as coisas anteriores, lavar rápido, já abri empresa de limpeza e higienização, várias, Arthur, várias. Hoje quem vê eu sentado aqui com você conversando, fala, pô, foi fácil, não foi, gente, não foi. E nesses tempos eu falei, putz, cara, como que eu quero ajudar as pessoas e eu não consigo, sempre quebro, não dá. Hoje com a cabeça que eu tenho é o seguinte, se você quer algo, você quer realmente ou é uma fantasia? Você quer abrir um negócio para dizer que você é dono ou você realmente quer aquilo por um propósito? eu abri a empresa, quebrei várias vezes, mas era uma fantasia de momento, passageiro ou realmente eu quero? Hoje com a cabeça que eu tenho eu faço assim, pô. Foi mais uma alimentação do ego, né? Totalmente, claro. E hoje com a estrutura que nós temos na empresa em geral, eu faço assim, é o que eu quero e eu passei. Então muitas coisas eu perdi, deixei, mas essas percas me trouxeram muito, muitas experiências, conhecimentos para chegar onde eu estou hoje. Então, gente, quem quer abrir um negócio? É fantasia ou você realmente quer? Ou eu quero? Então vai ser desafiador. Vai ser desafiador. Vai bater não na sua cara, você vai perder muitas coisas, você vai deixar de ganhar, mas tudo tem um propósito. E vai, cara. Porque não é fácil. Hoje você está aí. Você já passou por várias coisas também que a galera não sabe, mas você sabe. Lógico. Isso te proporcionou uma experiência que fez você chegar aqui hoje e você consegue instruir as pessoas a fazerem o que... A pedra que você passou, Arthur, você quer tirar ela e deixar um caminho para as pessoas. É a mesma coisa que eu. Já passei por pedras, tudo, mas, gente, o caminho é esse. Quer? Não. Então vai pela dor. Mas você aprende. Sim, sim. É necessário, né? Sair um pouco da teoria. Eu gosto sempre de incentivar isso. Tem muita gente que eu conheço que fica ali fazendo cursos e aprendendo e tem faculdade, tem formação internacional, fala línguas e está preso num sistema que ela poderia fazer muito mais. Exatamente. Mas ela não vai para a prática. Às vezes é um medo, é um receio e você só vai aprender quando você se joga. E aí você vai aprender errando também. Pra caramba. E é uma das melhores formas de aprender. Pra caramba. Porque você sente na pele, literalmente. Exato. E através desses erros, Arthur, você conhece muitas pessoas. Seu network começa a expandir. Eu não tenho faculdade. Minha faculdade é entrar na produção, crescer, aprender e evoluir. E eu falo assim, gente, faculdade é importante? Sim, pra quem quer ser um médico, algum do tipo. Mas pra quem quer ser empresário, é atitude. Não é papel. Lógico, eu não estou dizendo pra não fazer. Se você quer fazer, faça. Mas estou dizendo, o nosso ramo de empresários vai servir o papel de faculdade? Sim. O conhecimento, não importa de que forma que ele vem, né? O importante é querer aprender mais. Exatamente. Porque as pessoas, eu acabei ficando bem acostumado. Eu não gosto da frase mal acostumado. Mal acostumado, eu acho que é uma frase que fizeram errado. Porque sempre que a gente fala do mal acostumado, não é pra uma coisa boa? É. Falar que é da mal acostumado. Mal acostumado com o quê? Mal acostumado a comer bem? Mal acostumado a viajar? Eu vejo que essa frase ela se criou de maneira estranha e deveria ser bem acostumado. Então, eu fiquei bem acostumado a lidar com pessoas que vinham com currículos maravilhosos, que criaram a sua própria história, mesmo sem ter a sua própria empresa. Então, vinham pessoas ali com 18 anos, que nunca trabalharam, mas ela já tinha ali um site pra ajudar a fazer doação pros cachorros de rua. Ela já tinha uma ação que ela fazia logo que ela fez pro amigo, logo que ela fez pra família, site que ela montou pra testar o conhecimento dela, campanha que ela criou pra ajudar o próximo, textos que ela escreve porque ela gosta de escrever. Ela já criou o próprio currículo, ela já criou a própria história mesmo antes de trabalhar. E aí, isso me trouxe o bem acostumado e falar, poxa, você pode sempre criar a sua própria história. Hoje, o conhecimento, a experiência, a internet, tá aí com coisas tão maravilhosas, né? Eu sempre gosto de citar o Sebrae como uma ferramenta magnífica, né? Uma empresa, assim, extraordinária, realmente. Pra quem não conhece, vai lá, acessa o site do Sebrae que você vai encontrar uma gama gigantesca, repleta de conteúdos que incentivam o empreendedorismo e te ensinam a abrir uma empresa, te ensinam a tirar uma ideia da cabeça e colocar no papel. E você tem diversas formas de aprender hoje, gratuitamente, na internet, o incentivo. Eu tô à disposição de quem quiser me procurar. Muitas pessoas já me procuraram aqui através da TV. Eu ajudo gratuitamente a dar os caminhos, a mostrar o direcionamento de como você tirar a sua ideia do papel. E esse é o meu propósito, estabelecer conexão, gerar novos negócios e fazer a economia girar. Eu acredito também que faça parte do seu propósito, né? Sim, lógico. E você falando do Sebrae, é interessante porque o Sebrae, ele te dá toda assistência. Ele disponibiliza o colaborador. Já conheceu também. Sim, conheci. Demais. Conheci, cara, o Sebrae. Ele disponibiliza o colaborador, vai até o local, vê se é apto para aquilo. Profissionais excelentes, né? E tem muitos cursos, cara, gratuitos o Sebrae. Sebrae, você quer saber, ah, quero trabalhar com marketing. Tem curso de marketing, tem curso de como abrir empresa, de... Cara, o Sebrae é sensacional. Para o empresário, que o cara quer se tornar empresário, é essencial o Sebrae. Cursos gratuitos que vai te... Lógico, aquilo são teóricos. Você vai utilizar aquilo na prática, mas é um caminho, já é meio caminho percorrido pelo Sebrae. Bom, passou voando. Demais. Estamos chegando aqui nos nossos minutos finais. Então, vamos finalizar aí com as suas considerações, algum recado aí que você queira deixar para o pessoal. Arthur, agradeço vocês novamente pelo convite da TV São Caetano para estar aqui apresentando a Dons Sabores. Pessoal, entrem no site, telefone, contate-nos, garanto que vão amar as refeições, eu garanto. 10% para quem vier? Através da TV São Caetano, tá? O telefone é 119-3407-8023 ou Instagram, arroba donsabores.alimentos ou através do site também, donsabores.com.br que vai ter alteração para donsaboresalimentos.com.br. Um abraço, quero também parabenizar aqui, nós temos uma parceira muito grande, o ALX Express, que ele é o que faz aí as entregas para nós aqui em São Paulo, de moto, porque o tempo menor, mas curto, de carro demora uma hora, de moto, meia horinha já está na casa da pessoa, dependendo da localização em São Paulo, grande São Paulo. E a todos que eu conheço o Network, agradeço também do TED Business, que vai ter aí, a TED Business, quem for empresário e quiser participar, dia 7, né? 7, semana que vem, agora terça-feira, últimos ingressos ainda disponíveis, TED Business Hour, vai acontecer presencialmente, exclusivamente presencialmente em São Caetano, no Elbor Offices, na Manoel Coelho, número 676. Então, podem me chamar aí em qualquer canal, qualquer rede social, que os ingressos estão se esgotando, mas ainda tem um pouquinho lá e vai ser sensacional, oito palestras e muito networking, tá? E, assim como aqui no programa, lá presencialmente, a gente sempre fala de dicas novas, de estratégias, então, oito palestrantes falando de assuntos diversos, né? Para desenvolvimento humano, para desenvolvimento de vendas, né? Para você melhorar também seus hábitos, sua mente, corpo, alma e resultados em geral. Esse é o propósito do Business Hour, esse é o propósito da minha vida e continuar trazendo aqui pessoas, contando a sua história, como o Brian aqui contou, brevemente para nós, tem muito mais, né? Pode colocar mais umas três, quatro horinhas aí, no mínimo, passa muito rápido, né? Se deixar, vai e vem história, né? Vai muito rápido, mas agradeço novamente, estarei presente no TED e convido vocês, empresários aí, para divulgação da empresa, network, sejam presentes também, contatem aí o Arthur, gente boa para caramba e estamos juntos, Arthur. Maravilha, Brian, então, um grande prazer aqui pelo recebido no programa, muito obrigado pela presença, pelas histórias, pelas risadas e esse foi mais um Business Hour, tá? Agradeço aí a todos, os nossos espectadores, né? A gente está sempre aqui, sexta-feira, para vocês e acompanhe nossas redes sociais, acompanhe as novidades, acompanhe a TV São Caetano, tem muita coisa acontecendo, muita novidade, nós estamos aqui para lhe ajudar, com conteúdo, com ideias e o que mais foi possível dentro das nossas possibilidades. Muito obrigado por você que ficou conosco aí o tempo todo e até breve, esse é o Business Hour. Eu sou o Arthur, da agência Wi-Fi. e aí o que mais foi? E aí o que mais foi? Obrigado.